O que a gente tem visto aí nas redes sociais está viralizando, assim, notícias que parece que vai acontecer uma catástrofe na Baixa da Santista, do jeito que está sendo colocado. Não vai acontecer nada disso, minha gente. Vamos com calma, muita calma nessa hora com essas notícias preocupantes. Acontece o seguinte, esse ciclone, o que ele tem de especial? O que ele tem de especial é que está se formando mais ao norte do que deveria se formar normalmente. Normalmente ele se forma na região ali da Argentina, do Uruguai, na Bacia do Prata. Está se formando na região de Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. E ele também está muito próximo da costa. Normalmente os ciclones estão mais afastados e causam menos problemas. Por estar muito próximo da costa de Santa Catarina, esse estado recebe uma atenção muito especial. Aqui na região metropolitana da Baixa da Santista, eu rodei vários modelos de previsão de vento. E quase todos eles indicam uma velocidade de até 90 km por hora. Realmente é verdade. Mas isso não quer dizer que vai ser em todos os pontos da região que vão ter esse pico de velocidade, essa rajada máxima. Porque a gente em climatologia e meteorologia, a gente trabalha com probabilidade e nunca certeza. Quanto à ressaca, existe um alerta especial para essa ressaca, porque além do vento do ciclone que agita o mar, existe também a lua cheia. A lua cheia está muito próxima. O ponto exato dela vai ser agora na sexta-feira. Então fica o alerta especial. Para a gente observar os picos, quando tiver a maré alta, de quarta a sexta-feira, que elas poderão ser mais altas ainda. Serão marés altas mais altas. São chamadas marés e se exige justamente pela atração maior da lua e também por causa do ciclone. Quanto às chuvas, não devem ser muito volumosas, mas é lógico. Com essa lua cheia, próxima e com esse ciclone, esse vento, a gente poderá ter alguns alagamentos aí. E quanto ao frio, o frio não deverá ser assim. Aquela friaca que nós vimos em maio e junho não deverá se repetir. Vai fazer frio sim, mas não excessivamente. Então, é um alerta que a gente dá. É quanto ao vento, a ressaca, é preciso ter cuidado, mas não é para ninguém se assombrar, ok? É isso aí.